Pega o bonde São Paulo é 50, é 50, é 50, com bolos vambora É 50, é 50, muda é agora, é 50, é 50 Chegou a hora, com bolos e Marta vambora Tá chegando a hora da mudança É bolos e Marta, é 50, São Paulo Chegou a hora da mudança acontecer Pega o bonde e vem com a gente Nossa luta é pra valer São Paulo merece mais Somos todos esperança O povo vai vencer Porque São Paulo quer mudança E pra mudar é 50 Pra melhorar é 50 Pra renovar é 50 E pra São Paulo é 50 É 50, é 50, com bolos vambora É 50, é 50, muda é agora, é 50, é 50 Chegou a hora, com bolos e Marta vambora É 50, é 50, é 50, com bolos vambora É 50, é 50, muda é agora, é 50, é 50 Chegou a hora, com bolos e Marta vambora É 50, é 50, é 50, é com bolos vambora É 50, é 50, muda é agora, é 50, é 50 Chegou a hora, com bolos e Marta vambora Vem com a gente pra fazer essa mudança acontecer É bolos e mata, vote 50 São Paulo